Gente, os argentinos dão adeus ao deus Maradona. A reportagem é do Afonso Marangoni. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reconheceu nesta quinta-feira a importância da relação com a China para a economia brasileira. Errou! Vamos lá agora para a reportagem certa. Tá no ponto aí, Murilão? Vamos lá então. Solta! Um misto de consternação e nervos à flor da pele. O adeus a Diego Armando Maradona não podia ser diferente, com grande comoção e homenagens do povo argentino. O maior ídolo do país morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia. O astro do futebol foi velado na Casa Rosada, sede do governo argentino. Mais de um milhão de pessoas participaram das homenagens, mesmo com a pandemia. Com o sol forte, fãs encararam até cinco horas na fila e só podiam permanecer em frente ao caixão por dez segundos. Agarrado à grade, Guilherme contou que Diegoito fez o povo feliz com a bola nos pés. O Ricardo parecia não crer e disse que estava se despedindo de um Deus. Eduardo estava muito emocionado e só sabia agradecer ao ídolo. As pessoas cantavam e deixavam homenagens aos pés do caixão que estava fechado e coberto com a bandeira da Argentina e camisetas do Boca Juniors e da Seleção. O presidente argentino Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner também participaram da cerimônia. Por decisão da família, as últimas despedidas não se prolongaram. Nem todos que se direcionaram à Casa Rosada conseguiram se despedir do eterno camisa 10 argentino, o que causou tumultos. Durante o dia, foram registradas cenas de confusão e a polícia chegou a ser acionada. Um grupo, inclusive, invadiu as dependências internas da Casa Rosada. O caixão chegou a ser retirado do local onde estava por questões de segurança. Depois, o corpo foi levado ao cemitério Jardim Bela Vista. O cortejo pelas ruas e avenidas durou pouco mais de uma hora. Por onde passava, o caixão era reverenciado pelas pessoas. Houve buzinaço e fogos de artifício. Ainda sob a luz do dia, o corpo foi enterrado em uma cerimônia reservada à família e amigos mais próximos. Maradona foi enterrado junto aos pais, Diego Maradona e Dalma Salvadora Franco, conhecidos popularmente como Dom Diego e Dona Tota. Tá aí, Joel Pinheiro da Fonseca, deixa eu te perguntar uma coisa. Em quanto tempo as pessoas conseguem se recuperar depois da perda de um ídolo como Maradona? Pois é, é uma perda que cala fundo em qualquer povo. Perder o seu grande estrela, um dos grandes craques, gênios da história do futebol seria sofrido. Mas talvez na Argentina, né? A Argentina é um povo com uma vocação já trágica, uma vocação para o sentimento, para a dificuldade. Eu acho até que o Maradona espelha um pouco o que é o argentino, né? Um povo tão genial, tão talentoso, mas ao mesmo tempo trágico de escolhas destrutivas e que está sempre ali lutando de uma forma até queixotesca contra adversários enormes ou inventando moinhos de vento. Eu acho que a Argentina vai demorar um tempo para sair dessa, porque o Maradona é também uma lembrança de glória do país. É um país que depende muito dessa glória, da expectativa e da lembrança da vitória. Um país que perdeu tanto ao longo do século XX. A gente viu aqueles gols lá do Maradona contra a Inglaterra, no mesmo momento em que, pouco antes, a Inglaterra tinha, evidentemente, vencido a Argentina na guerra. Então é um povo que precisa e que vê no futebol um dos seus caminhos de se afirmar e de resgatar um orgulho nacional tão ferido, muitas vezes pelas próprias escolhas totalmente equivocadas do próprio povo argentino e da sua política. Então acho que vai deixar uma ferida aberta. Maradona se foi cedo, gente, foi jovem. Maradona tinha 60 anos. Isso não é uma idade hoje em dia para se morrer. Mas é o que acontece quando, infelizmente, pessoas geniais às vezes tomam decisões muito destrutivas na sua própria vida. É o que acontece às vezes com a própria Argentina nas suas escolhas. Então acho que eles vão sentir essa ferida aí aberta por um tempinho ainda. Adriles, você acha que demora quanto tempo? Deveria demorar bem pouco tempo. Olha, eu não deixo de associar essa histeria coletiva, essa catarse expiatória que aconteceu no velório do Maradona ao desastre que é a escolha do Alberto Fernandes. As pessoas estão tirando carne podre, desenterrada, pela escolha catastrófica dos argentinos. E essa escolha catastrófica tem uma cronologia. É um governo peronista. A Argentina era um dos países mais prósperos. Talvez, era não, era o país mais próspero da América Latina. E o peronismo varreu, destruiu a economia argentina, estatizou, foi contra a iniciativa privada, recebeu nazi-pascistas, perseguiu imprensa, perseguiu inimigos. E, infelizmente, o Diego Armando Maradona é um expoente desse tipo de peronismo, desse tipo de esquerdopatia maluco. Eu não compro a ideia de que um grande jogador de futebol, um grande gênio, um grande artista, e a gente já discutiu isso aqui, possa ser totalmente dissociado do seu caráter, de suas escolhas, sobretudo, escolhas morais, escolhas políticas, né? O Maradona, em que pese o fato de ter sido um grande jogador, foi e continua a ser um péssimo exemplo da juventude. Pela sua relação abusiva com drogas, pela sua apologia ao jogo sujo. É importante lembrar que, em 86, a única Copa que ele realmente ganhou foi com um gol de mão, um gol roubado. É importante lembrar que ele ria as gargalhadas quando batizou, colocou o tranquilizante na água dos brasileiros para ganhar, ainda que não tenha ganhado, de maneira suja. Ou seja, esse tipo de catimba, de apologia a um jogo sujo e esquisito, esse tipo de apologia a um patriotismo, a um patriotismo de vencer a qualquer custo, de iconografia dos valores nacionais, nacionalistas, nesses nacionalismos peronistas, é muito identificado com essa pujança arrogante do Maradona, eu acho. Eu acho que a Argentina, em que pese o fato de ser um povo trágico, um povo artístico, parece que vive um tango, e um tango é a dimensão máxima da tragédia, uma coisa belíssima, né? Mas ele tem que aprender, sim, um pouco com o brasileiro, esse distanciamento bastante maduro entre o ídolo, entre o que o ídolo faz, por exemplo, no caso do Maradona, é jogar futebol, e o que o ídolo é. Ou seja, essa dimensão de desconfiança do caráter humano que deve permear todas as relações, em relação a seus políticos, em relação a seus cônjuges, a seus amigos e a seus ícones. Eu acho que esse caráter passional e canastrão da Argentina é muito identificado ao caráter passional e canastrão e equivocadíssimo no Maradona, que só pesa a passionalidade em cima da lógica. E por só pesar a passionalidade em cima da lógica, a Argentina está nessa situação catastrófica em que está, em que tenta fugir psicanaliticamente para a apologia de um ídolo, e um ídolo que tem pés de barro. Um grande jogador de futebol, mas um homem muito contestável.